Será suposto fazermos todos o mesmo para ajudar o planeta? É como promover-se hábitos mais sustentáveis, fáceis de aplicar, como ter uma alimentação com mais plantas, reciclar, andar mais a pé, mas não será que nos estamos a esquecer de algo? Alguém com mobilidade condicionada pode mesmo ter de se deslocar de carro e quem utiliza uma cadeira de rodas pode não conseguir chegar ao ecoponto. Ou uma pessoa que dependa de outras para preparar as suas refeições pode ter mais dificuldade em mudar os seus hábitos alimentares. Por outras palavras, é importante evitarmos o ecocapacitismo, que acontece quando, consciente ou inconscientemente, consideramos que todos devem participar no movimento ambientalista da mesma forma. Estudos indicam ainda que pessoas com deficiência estão mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. Por isso, tanto no nosso discurso como nas nossas ações, importa trazer inclusão para a sustentabilidade, porque queremos que todos participem da melhor forma possível e que sejam integrados com a igualdade de oportunidades. As pessoas não são todas iguais e há riqueza nisso. Podemos criar e aprender mais uns com os outros. O Grupo AGEA de Portugal é uma empresa pioneira na integração social e no edifício em Lisboa estão presentes três associações. A Semear, que integra pessoas com deficiência e ajuda a tratar de horta comunitária no jardim. A Crescer, que integra pessoas em situações de vulnerabilidade, como eixo em abrigo e eixo toxicodependentes e que explora o restaurante. E o Café Joia, que emprega jovens com dificuldades intelectuais e cognitivas e que explora a cafeteria. No edifício do Porto encontramos a SAOM, Serviços de Assistência e Organizações de Maria, uma instituição de solidariedade responsável pela restauração. Através desta convivência quebram-se preconceitos e cria-se uma sociedade mais diversa e forte. E uma sociedade mais forte é mais capaz de lidar com os desafios.